Olá, tudo bem? Velocamente, um filme a passar na Rede Globo, na Sessão da Tarde, é um filme Escola de Quebrada. Esse é um filme de comédia, é um filme brasileiro que estreia uma parte da Sessão da Tarde, Escola de Quebrada. A sinopse do filme Escola de Quebrada. Luan é um aluno nerd de uma escola da periferia de São Paulo, cansado de não ter destaque, ele decide mudar de estilo para se tornar um malandro, mas o caminho para a popularidade é cheio de tropeços e ele não parece ter muito talento para o negócio. Escola de Quebrada é um filme de comédia brasileiro que passa na Sessão da Tarde na Rede Globo. um filme que estreou dia 3 de março de 2023. Até a próxima e tchau!